Música Ministério da Saúde publica a lista com mais de 370 hospitais que oferecem gratuitamente a troca das próteses mamárias das marcas PIB e ROFIL pelo SUS. Mais de 30 mil agricultores familiares já estão recebendo os pagamentos do Garantia Safra. E você vai ver também. ProUni chega a um milhão de bolsas concedidas a estudantes que não tem condições de pagar uma universidade particular. É um curso muito caro, os materiais são caros e acho que minha mãe, minha família não teria como me bancar durante a faculdade. Cartilha da Agência Nacional de Transportes Terrestres mostra direitos e deveres do passageiro. Os passageiros, eles devem transportar até 30 quilos no bagageiro e 5 quilos no porta-embrulhos. Acima desse valor, ele está sujeito a pagamento de excesso. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Um milhão de estudantes conseguiram entrar na universidade com a ajuda do programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudo para quem não pode pagar uma faculdade particular. Hoje, uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou os 8 anos do ProUni. Este é o futuro médico Vitor Lima Lobo. O jovem de 20 anos fez simbolicamente a milionésima matrícula com bolsa do ProUni. Selecionado pelo programa, ele vai ter 100% do curso pago numa universidade particular de Brasília. A mensalidade custaria mais de 4 mil reais e ele não teria condições de pagar. É um curso muito caro, os materiais são caros e acho que minha mãe, minha família, não teria como me bancar durante a faculdade, porque a mensalidade é muito alta e não corresponde às minhas condições financeiras. A doutora Carla Laís Costa, ex-bolsista, já passou por isso. Foi aplaudida de pé no Palácio do Planalto pelo depoimento sobre a importância da bolsa para ter acesso ao curso de medicina no Piauí. Conquista reconhecida pelos estudantes do país. Sem dúvida alguma, a bolsa de número 1 milhão do ProUni, que venceu muitas resistências, que surgiu com muita polêmica dentro e fora da universidade, no debate da sociedade brasileira, com muita polêmica e aos poucos foi vencendo preconceitos e foi promovendo uma inclusão educacional que hoje o coloca na condição de programa de maior inclusão educacional da América Latina. Há um dia de deixar o cargo de ministro da Educação, Fernando Haddad falou sobre as barreiras que o programa precisou enfrentar no início, em 2004, e comemorou os avanços e a marca de 1 milhão de bolsas. Hoje está um programa consolidado. O que a presidenta falou é que programas de grande escala exigem tempo de consolidação. Você vai aprimorando até o momento que você supera todas as dificuldades e vira a página e parte para outros desafios. Atualmente, o ProUni oferece bolsas parciais ou integrais em cerca de 1.300 instituições de ensino superior particulares em mais de 1.350 cidades do país. Para a presidenta Dilma Rousseff, esse é um dos programas mais importantes para democratizar o acesso à universidade. Isso faz com que nós tenhamos muito orgulho do ProUni. E tenhamos muito orgulho do ProUni porque o ProUni é um dos elementos de distribuição de renda desse país. É um dos instrumentos mais importantes construídos agora no presente. Mas nós construímos a oportunidade no presente para garantir o futuro. Não tem como garantir o futuro se você não constrói um sistema de oportunidades no presente. E a repórter Carolina Monteiro foi conhecer de perto o que mudou na vida de um médico que só conseguiu terminar o curso porque recebeu o benefício da Bolsa do ProUni. Ele é o Ibispo Souza. Se formar em medicina, salvar vidas. Israel sempre soube qual era a sua vocação. É a forma que eu tenho de me satisfazer pessoalmente e de ajudar as outras pessoas. Para se tornar o doutor Israel não foi nada fácil. Filho de carroceiro e de dona de casa, ele passou em uma faculdade particular. A mensalidade do curso era a principal barreira para transformar sonho em realidade. 3 mil reais por mês. A solução veio no segundo ano da faculdade. Israel conseguiu uma bolsa parcial pelo programa Universidade para Todos. E hoje os investimentos do governo federal nos estudos do Israel voltam para a população. Assim que se formou em medicina, ele passou no concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E agora atende aqui, no Centro de Saúde número 4 do Riacho Fundo 2, a 30 quilômetros de Brasília. Assim como Israel, milhares de alunos já foram atendidos pelo programa Universidade para Todos desde a criação em 2004. Além de bolsas parciais, o ProUni também oferece bolsas integrais. Para ser atendido pelo ProUni, o estudante deve ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral na rede particular. A família deve ter uma renda de até 3 salários mínimos por pessoa. A nota do Enem deve ser acima de 400 pontos e maior do que zero na redação. Para Israel, o ProUni mudou a vida dele. Mudou a vida da minha família, mudou a perspectiva de futuro, me fez acreditar em novos sonhos e novas oportunidades. O ProUni também incentiva a permanência nos cursos por meio de convênios com a Caixa Econômica Federal e o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que financia até 100% da mensalidade, que não é coberta pela bolsa do programa. E hoje a presidenta Dilma Rousseff disse que o Exame Nacional do Ensino Médio terá duas edições no próximo ano. Segundo ela, o Enem é a forma mais democrática de acesso ao ensino superior no Brasil. O Ministério da Educação decidiu que neste ano haverá apenas uma edição da prova em novembro, nos dias 3 e 4. Os usuários do Sistema Único de Saúde, que possui implante mamário de silicone das marcas PIP e ROFIL, com recomendação médica para a realização de cirurgia reparadora de troca de prótese, podem procurar um dos 371 serviços de saúde habilitados em cirurgia reparadora pelo SUS. A orientação do Ministério da Saúde é que o procedimento de troca das próteses seja realizado onde o implante inicial ocorreu. Em caráter excepcional, os pacientes poderão procurar qualquer unidade do SUS para avaliação do implante e o devido encaminhamento. A lista completa dos hospitais você encontra no site do Ministério da Saúde. E começa amanhã no Rio Grande do Sul o Fórum Social Temático, que este ano vai debater crise capitalista, justiça social e ambiental. A presidenta Dilma Rousseff e alguns ministros participam do evento. A repórter Daniela Almeida está ao vivo em Porto Alegre e tem os detalhes. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Nesta segunda-feira ainda estão sendo realizados os últimos preparativos para a realização a partir de amanhã do Fórum Social Temático. O evento faz parte do Fórum Social Mundial, que foi criado aqui mesmo em Porto Alegre no ano de 2001. Neste ano está prevista a realização de mais de mil atividades em vários lugares, como aqui na usina do gasômetro, onde eu estou agora, em Porto Alegre, em outras três cidades da região metropolitana da capital gaúcha, São Leopoldo, Canoas e Novo Hamburgo. De acordo com estimativas da organizadora do evento, cerca de 30 mil pessoas devem participar dessas atividades até domingo. E para esta quinta-feira é aguardada a presença da presidenta Dilma Rousseff no evento, no Fórum Social Temático. Aqui, ela deve tratar de temas como enfrentamento à crise econômica mundial, as políticas públicas do governo Dilma Rousseff para o combate à pobreza e também as diretrizes do governo brasileiro para Rio+, a Conferência das Nações Unidas prevista para ser realizada em junho deste ano no Rio de Janeiro. De Porto Alegre, Daniela Almeida. A presidenta Dilma Rousseff participa neste momento no Palácio do Planalto de reunião ministerial. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto começou em ponto às 5 horas da tarde e as informações começaram a ser divulgadas pelo porta-voz da presidência da República, Thomas Trautmann, agora há pouco. Quem abriu a reunião ministerial foi a própria presidenta Dilma Rousseff e ela passou uma determinação para todo o governo. No prazo de seis meses, todos os ministérios vão desenvolver planos de gestão e transparência. Isso significa que o governo federal vai monitorar online pela internet todos os projetos e programas do governo. Isso para aumentar a eficácia orçamentária e fiscal, reduzir custos e ao mesmo tempo prestar um melhor serviço ao cidadão. Logo depois, quem falou foi o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que fez um panorama da economia mundial e brasileira e defendeu que o PIB do Brasil deve se acelerar no decorrer de 2012 e que o governo federal trabalha com um crescimento da economia de 4% para este ano. Guido Mantega também defendeu que o Brasil vai ser um dos poucos países que vai ter um crescimento mais expressivo em 2012 e maior do que em 2011, que deve ficar em torno de 3%. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, também fez uma análise da economia mundial e defendeu que os Estados Unidos vão ter um crescimento razoável da sua economia neste ano, a Europa ficará estável e a China vai crescer, como vem crescendo nos últimos 20 anos, mas num ritmo menor, em menor escala. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. E hoje de manhã, a presidenta Dilma Rousseff participou no Palácio do Planalto de mais duas reuniões setoriais com ministros. Os encontros, que começaram na última quinta-feira, serviram para discutir prioridades e traçar as metas das ações e programas do governo para este ano. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. As reuniões da manhã de hoje trataram de defesa nacional, segurança pública e fronteiras e cidadania e movimentos sociais. Os encontros setoriais começaram na quinta-feira da semana passada, quando foram estabelecidas metas para o Plano Brasil Sem Miséria e discutidos temas como saúde, educação, desenvolvimento sustentável, infraestrutura e logística. Também houve reuniões setoriais no fim de semana no Palácio da Alvorada. Assuntos como economia, política externa, Copa do Mundo e Olimpíadas foram discutidos no sábado e domingo. As reuniões setoriais convocadas pela presidenta Dilma Rousseff foram realizadas dias antes da primeira reunião ministerial do ano. Logo depois do encontro de quinta-feira, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explicou que as setoriais serviram para definir as metas que o governo quer atingir em 2012. Médicos, enfermeiros e dentistas das unidades básicas de saúde vão ser enviados a 50 mil escolas públicas localizadas em mais de 2 mil municípios. No programa de rádio Café com a Presidenta, transmitido hoje, Dilma Rousseff explicou que os profissionais vão avaliar as condições de saúde de 11 milhões de estudantes. As visitas vão ser feitas até a segunda semana de março. Muitas vezes, um problema de saúde, se não for identificado, pode atrapalhar o rendimento escolar. Queremos, nessa semana, envolver também os pais para debater um problema que já afeta um quinto da população infantil, a obesidade. Reduzindo a obesidade infantil, nós vamos prevenir outras doenças que podem ocorrer no futuro, como a hipertensão e a diabetes. Mais de 30 mil agricultores familiares de municípios da Bahia, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco já estão recebendo os pagamentos do Garantia Safra. Este seguro serve para cobrir perdas de safras causadas por falta ou excesso de chuva na região do semiárido brasileiro. A repórter Priscila Machado está ao vivo e tem os detalhes do programa. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Nos casos em que houver perda de mais de 50% da produção, o agricultor familiar, que tem renda de até um salário mínimo e meio, pode receber cinco parcelas de R$ 136. Que ainda mais detalhes para a gente é João Luiz Guadagnin, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do MDA. Exatamente quem tem direito a receber esses recursos? Os agricultores aderidos ao programa Garantia Safra, que são agricultores que estão na região nordeste, nos estados do nordeste, no norte de Minas Gerais e de municípios que aderiram ao programa, porque é uma participação do agricultor, do município, do estado e do governo federal. Esses agricultores precisam estar plantando pelo menos 6 mil metros quadrados de arroz, milho, feijão, mandioca ou algodão. E serem, como você já falou, agricultores familiares com renda máxima de um salário mínimo e meio. Qual que é a previsão de liberação de recursos para essa safra e quantos agricultores familiares devem ser beneficiados? Nós estimamos que teremos cerca de 900 mil agricultores aderidos. Na verdade, nós temos um potencial de 940 mil agricultores que podem aderir ao programa nos 10 estados da região nordeste. E nós estimamos um recurso total de 250 milhões. A maior parte desses recursos são do governo federal, uma parte é do estado, outra parte é do município e uma parte menor é dos agricultores. Os agricultores, mesmo de baixa renda, mesmo pequenos agricultores, pagam para aderir. É um seguro em que ele faz uma adesão. Essa adesão se faz na prefeitura municipal. O contato do agricultor é com a prefeitura, em geral a Secretaria Municipal da Agricultura. Esta secretaria emite um boleto bancário que ele paga no correspondente da Caixa Econômica Federal, nas lotéricas da Caixa, ou na própria agência da Caixa Econômica. E tem um prazo depois de tudo isso para ele começar a receber? Sim. Na eventualidade da perda ocorrer, ou seja, nos municípios em que há uma perda superior a 50%, os agricultores normalmente recebem entre 30 e 90 dias após a data em que ele estaria recebendo a venda da produção, em que ele estaria colhendo a produção. Isso normalmente ocorre nos meses de julho, agosto, setembro, em função das épocas de plantio. Mas a partir de agosto deste ano, nós, para aqueles que perderam mais de 50%, deveremos estar indenizando os agricultores. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que as inscrições já estão abertas. É preciso que o agricultor familiar procure a prefeitura do município em que vive para saber as datas e os locais para as inscrições. Pode participar quem tem a declaração de aptidão ao PRONAF. Renata. Obrigada, Priscila. E até 31 de janeiro, a população pode contribuir com críticas e sugestões para propor medidas de preservação e promoção do uso sustentável do meio ambiente. Um documento será elaborado para garantir o futuro da nossa biodiversidade. Animais, vegetação, o que está ao alcance dos olhos, o que o olho quase nem vê. Todo ser vivo na natureza faz parte da diversidade biológica do planeta. Nos próximos oito anos, o governo brasileiro vai adotar medidas para a preservação e para promover o uso sustentável do meio ambiente. Para definir quais as ações vão fazer parte do Plano Nacional da Diversidade Biológica para 2020, a participação da sociedade é fundamental. No ano passado, para tratar do assunto, foram realizadas reuniões com empresários, sociedade civil, ambientalista, estudiosos, povos indígenas e comunidades tradicionais, além dos governos municipais, estaduais e o federal. A biodiversidade não é algo exótico e não é só para amantes da natureza. Todo mundo, toda a sociedade depende da biodiversidade, para a qualidade da água, dos alimentos, o equilíbrio climático. Se todo mundo se beneficia, também tem que haver uma repartição dos custos e dos benefícios. Da discussão, e com base das 20 metas globais de biodiversidade, foi pré-traçada a Estratégia Brasileira, um documento com metas e ações. Nós temos metas prioritárias, principalmente aquelas voltadas a ampliar o conhecimento da sociedade sobre o valor da biodiversidade. Então, hoje a gente está num movimento de ter a sociedade toda envolvida nesse processo e conhecer mesmo a biodiversidade, conhecer os seus serviços, a prestação de serviços pela biodiversidade, para que a gente possa conservar, para que a gente possa valorar, e aí sim a gente ter um quadro de diminuição das taxas de perda de biodiversidade. O texto agora está aberto à consulta pública. Todos podem contribuir com o futuro da nossa biodiversidade até 31 de janeiro. Basta acessar a página do Ministério do Meio Ambiente na internet. Depois, o documento será consolidado e apresentado à sociedade. A gente pretende encaminhar formalmente a Comissão Nacional de Biodiversidade, que é a Conabio, que tem representação da sociedade civil e do governo, e aí sim transformar esse documento das metas nacionais de biodiversidade em um documento legal. Uma cartilha desenvolvida pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, traz os direitos e os deveres dos passageiros de ônibus interestaduais e internacionais. Nessa época de férias, é bom estar atento. Você sabia, por exemplo, que o limite de peso da bagagem por passageiro é de 30 quilos? Dona Morenita viaja com frequência do Piauí à Brasília para tratamento de saúde. Apesar da dificuldade de locomoção, nem sempre recebe tratamento preferencial da empresa de ônibus. Não sei não, não sei não. Ah, fiz um curativo, acho que já está bom. Sempre a gente tem dificuldade do embarque, a demora do embarque e também das poltronas. Geralmente, na passagem eles colocam uma poltrona, só que na hora do embarque a gente consegue uma outra poltrona. No caso deles que são idosos, geralmente são as primeiras poltronas. E nem sempre a gente consegue as primeiras poltronas na hora do embarque. Crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção devem ter atendimento preferencial na hora do embarque e desembarque. É uma obrigação das empresas de ônibus. O Brasil tem uma malha rodoviária de cerca de 1 milhão e 700 mil quilômetros. O transporte rodoviário interestadual e internacional tem um movimento de mais de 140 milhões de passageiros ao ano. Mas será que quem utiliza esse tipo de transporte sabe quais são seus direitos e deveres? Não tenho, não, não, não tenho essa, assim, na hora não tenho essa resposta para te dar. Não sei, não estou desinformado sobre isso. Até que eu tenho lá uns manualzinhos, mas quase eu não leio eles não, deu muito pouco. A ANTT tem uma cartilha com os direitos e deveres dos passageiros. No caso de comprar a passagem e não utilizar, é possível fazer a remarcação para uma nova data no prazo de um ano. Se houver atrasos ou ônibus com problemas mecânicos, a empresa deve fornecer alimentação e hospedagem. O mesmo vale para os casos de venda de mais de um bilhete para a mesma poltrona. Já entre os deveres, os passageiros devem ficar atentos à autorização para viajar com crianças e ao peso das bagagens. Os passageiros, eles devem transportar até 30 quilos no bagageiro e 5 quilos no porta-embrulhos. Acima desse valor, ele está sujeito a pagamento de excesso. A cartilha está disponível na internet e no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E nos principais terminais rodoviários do país, existem salas de apoio e fiscalização da ANTT. A ouvidoria da agência também recebe críticas e sugestões por e-mail ou por telefone. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã.